E aí galerinha, tranquilidade? Tamo junto aí novamente em mais um vídeo. E no vídeo de hoje, que é um vídeo especial, eu vou estar respondendo as perguntas dos inscritos, é isso aí. Então chegou aquele momento de você se expressar e vocês terão as respostas, as perguntas mais relevantes, é claro. Primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que deixou seus comentários, né? Vocês que estão sempre comentando, sempre interagindo, engajando aqui no canal, né? Muito obrigado mesmo e agradeço por todos vocês que participaram, dando seus comentários. Pra você que sempre quis aprender a desenhar do zero e você acha que talvez não tenha dom pra desenhar, então seus problemas acabaram, pois chegou o curso Arte Rodrigues, que é onde você vai aprender a desenhar do zero. É isso mesmo que eu falei, do zero. Desde desenhos simples até os mais complexos e ainda vai aprender a fazer a pintura deles também. Além dos módulos essenciais, ainda terão módulos bônus, nos quais você vai poder aprender muito mais coisas, além do que já estava programado nos módulos essenciais. E você ainda vai aprender 3 dicas pra poder anunciar os seus trabalhos no Facebook e no Google. Ah, e outra coisa, o curso tá com promoção, tá? O link vai estar na descrição do vídeo, que você vai poder assistir assim que acabar de ver esse vídeo. Então não deixe de acessar o vídeo e corre lá pra aproveitar essa promoção, hein? Valeu! Bom, e chegou a hora. Vamos lá começar com esses comentários, né? Vamos ver as perguntas mais relevantes. E eu vou dar as respostas, né? De acordo com as perguntas aqui. Então eu vou pegar, assim, dos mais antigos pros mais novos. Lembrando que tem algumas pessoas que comentaram mais de uma vez, então dependendo se for o caso, caso esse vídeo fique muito longo, eu divido ele em parte 1 e parte 2. Então, se você comentou mais de uma vez e o seu comentário tem relevância, não se preocupa que a primeira parte vai sair agora e a segunda parte vai sair depois, se for necessário. Se não, eu já respondo nesse mesmo vídeo aqui. Então vamos lá. Primeiro, começando aqui com o Gustavo. Ele tá... A pergunta é sobre os novos projetos, né? Então, quais seriam os novos projetos que vão vir à frente? Então, Gustavo, eu tô com mais dois projetos. Tem o projeto principal. O projeto principal é o Lenda Jack e Go, né? Que vão ter duas temporadas e termina a história em animação. Lembrando que a história original no mangá, ela vai continuar. Mas a história em animação do Jack, do mundo do Jack, termina na segunda temporada, que inclusive foi dividida em parte 1 e parte 2. A parte 1 vai ter... A parte 1 da primeira temporada vão ter seis episódios e a parte 2 vão ter mais seis episódios. E os novos projetos, né? Que vão vir depois desses, tem o Classe S, né? Que é Jack e os Heróis Classe S, que eu tenho divulgado até bastante, que vai ser um OVA, um OVA, é um crossover, na verdade. É como se fosse um episódio especial, mais ou menos de 20 a 30 minutos. Não chega a ser necessariamente um filme, que teria que ser de 40 minutos pra cima, mas é um episódio especial, né? Que vai girar em torno dessa média aí, entre 20 a 30 minutos. Ainda não tenho a minutagem certa, mas provavelmente vai ficar em torno dessa duração. Basicamente como se você estivesse assistindo um episódio mesmo de um anime, como se fosse um OVA, um episódio à parte, que no caso é um spin-off. E o outro projeto que eu tô planejando, mas eu ainda não comecei a fazer, eu tô no roteiro ainda, eu fiz o character design, né? O design dos personagens, dos principais personagens, que é o Lenora, que ameaça no multiverso Lenora. E esse vai demorar um bom tempo pra sair, né? Mas, se Deus permitir, vai sair sim, né? Apesar da demora, que já aviso que vai demorar. Mas, basicamente, é como se fosse pra fechar a trilogia. Por quê? Tem o Lenda Jack Go, que é a história principal. O segundo, vamos dizer assim, a parte 2, vamos dar exemplo, que seria o Classe S, e a parte 3 seria o Lenora, que vai ser uma minissérie de 5 a 7 episódios, no máximo. Eu ainda não tenho como dar o número certo, nem a duração certa ainda, porque eu tô escrevendo um roteiro. Mas vai ser uma minissérie com início, meio e fim. Então, esses são os novos projetos que já estão agendados, e em breve eu vou passar mais informações sobre eles. Próxima pergunta é do Leontitum, ou Lyontitum, né? Desculpa aí se eu errei. Então, aqui tá perguntando assim, opa, mano, kkkk. A pergunta, você escolhe à mão os dubladores, ou são recomendados, ou de algum tipo, né? No caso, sou eu mesmo que faço a escolha dos dubladores. Em geral, eu conheço a maioria das pessoas que eu tô trabalhando. Muitos são amigos meus, alguns ex-alunos meus do curso, mas tem pessoas novas também, pessoas de fora, tem pessoas de várias regiões, tem pessoa de Brasília, que faz parte, pessoa de São Paulo, pessoa de Santa Catarina, enfim, pessoa do Rio de Janeiro, que é da onde eu sou, né? Então, tem muita gente de vários locais diferentes que participam. Algumas eu vim conhecer por decorrência do trabalho mesmo, né? Fui conhecer depois. Outras eu já conhecia, mas no geral, a maioria eu conheço. Mas também tem pessoas que eu vim conhecer no Facebook, né? Ou no próprio YouTube, que seja. E de vez em quando, eu faço um testezinho de voz, né? Pra poder chamar novas pessoas. Mas eu tô sempre de olho, né? Eu não chamo pessoas aleatoriamente. Então, quando eu chamo alguma pessoa, ou faço algum teste de voz, é porque, normalmente, eu já tô verificando pessoas que têm uma voz no perfil dos personagens que estão aparecendo. E não só a voz, que também a gravação tem que ser de boa qualidade, né? Porque, senão, prejudica o projeto. Mas, normalmente, sou eu mesmo que faço a seleção de todo mundo que tá aqui. E, sim, eu escolho a dedo. Não é qualquer pessoa, né? Tanto que, às vezes, no teste, é até difícil de escolher. Mas eu analiso vários pontos pra que eu possa escolher a melhor pessoa possível, assim. A melhor voz possível pra aquele personagem. Porque não adianta a pessoa ter uma voz boa, mas ela não ser compatível com o personagem em questão, porque causaria estranheza. Bom, aqui tem do House Studio. Tá assim. Olá, Manu. Tudo beleza? Beleza. Minha pergunta é a seguinte. Você ou alguém, talvez um patrocinador, paga os dubladores que estão dublando e os que ainda vão dublar para a série Lenda Jack Go e Jack e os heróis classe S. Então, alguns dubladores que são esses dubladores que vêm de fora, né? Que, vamos dizer assim, dubladores que fazem parte da minha infância, realmente eu preciso pagar pra contratá-los. Mas, como veio de uma indicação, né? Meio que foi meio que na broderagem. Teve alguns que fizeram até de graça mesmo. Não paguei todo mundo. Mas, por se tratar do serviço deles, do trabalho deles, né? Eles já trabalham, já atuam nessa área. Então, consequentemente, eu tive que contratar. Tem outras pessoas que não são dubladores conhecidos, assim, que eu posso dizer que apareçam na televisão, mas que também, sendo atuante, eu tive que contratar os serviços. Mas aí, a maioria da galera que está comigo é iniciante, ou é fã dublador, ou enfim. A gente faz por diversão, né? Então, eu também não posso, por exemplo, querer cobrar por um serviço do qual eu não tenho um DRT, eu não tenho uma licença pra trabalhar. Mas, se a pessoa tem a licença pra trabalhar, se ela fez curso, fez a faculdade de ator, fez tudo que necessita e tem DRT, então, ela já passa a ser profissional. Então, nesse caso, a de convict é necessário pagar a pessoa que está trabalhando, porque aquilo ali já é o trabalho dela. Mas, em geral, nós somos pessoas que aderimos à mesma causa e a gente trabalha junto, e a gente se uniu pra poder fazer isso, trazer o melhor pra vocês. Lembrando que, atualmente, eu não tenho lucro com isso. O YouTube não me paga. O que está na plataforma é muito pouco, então, nem pode ser considerado necessariamente de lucro, tá? Só pra vocês ficarem cientes disso aí. Bom, tem aqui o Tio Atômico X ou X. Eu já fiz uma pergunta, mas quero saber muito sobre Lenda Jack Go. Pois, sou novo no canal e a minha pergunta é se você pretende fazer um mangá do reboot. Então, aqui eu fiz uma playlist, que por enquanto tem dois vídeos, que é o Databook do Lenda Jack Go. Então, nesse Databook, eu conto mais a fundo, com mais detalhes, sobre a vida dos principais personagens. Por enquanto, eu só fiz um do Jack e um do Falcon, mas em breve vai ter mais. Então, se você assistir o Databook, você vai ter uma visão geral muito maior de cada personagem. E, inclusive, já existe um mangá que se chama Lenda do Audacioso Jack Zero. Que, na verdade, o mangá que deu origem à série. O reboot, eu fiz pra poder adicionar mais coisas, mais elementos, uma qualidade melhor. Mas não necessariamente eu vou fazer o mangá do reboot. Mas no futuro, no mangá, vão ter elementos que estão no reboot, ou alguns acontecimentos do reboot que vão estar presentes no mangá. Então, meio que uma coisa vai se ligar com a outra futuramente. E, lembrando que eu vou deixar o link pra quem nunca leu o mangá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Pra vocês poderem ler o mangá. É totalmente gratuito. Bom, o Luiz Cardoso tá perguntando aqui. Quais são os após... Eu acho que ele quis dizer app, né? Os app que você usa pra animar e como fazer a dublagem igual a sua. No caso, eu uso o Photoshop, o Windows Live Movie Maker pra poder fazer o timing da animação. E o Filmora, o Filmora X, pra poder botar os efeitos especiais e gerar o vídeo final, que é o que vocês assistem aqui no YouTube. Ou lá na plataforma, se for o caso. Então, normalmente, eu uso esses três programas pra fazer animação, né? A parte de desenho e tal. E já pra fazer... Pra gravar a voz, eu gravo com o Audacity, que ele é gratuito. Atualmente, eu tô fazendo o curso do Pro Tools, porque eu quero dar uma melhorada também. Até pra poder fazer a mixagem melhor, fazer... Pro áudio não ficar estourado, pra poder tratar melhor o áudio, cuidar melhor da parte de áudio. Que essa é uma parte onde eu preciso melhorar. Então, no momento, eu tô fazendo o curso de Pro Tools. E futuramente, provavelmente, eu vou estar usando ele também. Mas no momento, eu gravo com o Audacity. Sobre a dublagem... Cara, eu já fiz curso online de dublagem. Inclusive, foi o curso da Mabel César. E eu aprendi muita coisa legal. Muita, muita coisa boa mesmo. E a gente vai treinando, cara. Porque... Entendeu? É complicado. É complicado. Não tem como eu arcar com vários, vários cursos. Então, meio que a gente vai vendo, aprendendo, treinando, melhorando. E com o tempo, a gente vai melhorando. Então, a prática leva à perfeição. Então, é necessário que a gente pratique pra melhorar. Mas um curso é muito bom. Um curso que seja idôneo, né? Um curso que seja... Que passe realmente experiência. Se você puder fazer um curso, vai ser ótimo pra você. Mas se você não puder, você vai tentando interpretar. Porque lembrando que a interpretação é o que faz a diferença, de fato. Não só a voz da pessoa. Eu sou inscrito no canal de alguns dubladores também. Então, eu tô sempre pegando dicas. Sempre treino também. Pra poder estar sempre melhorando dentro do que eu posso. Dentro da minha realidade. O Tio Atômico perguntou aqui também quantos episódios vão ter a primeira temporada. Então, vão ter oito episódios. Eu acho que eu já avisei isso no chat, enfim. Mas vão no chat, nos comentários. Mas, enfim. Vão ter oito episódios, tá? O reboot. A primeira temporada que é o reboot. E aqui o Brauleriano. Eu acho que é isso que se fala. Brauleriano. Me desculpa se eu falei errado, tá? Brauleriano. Ou Bravileriano. Enfim. Perdão. Mas, vamos lá. Brauleriano. OP. Como vai o mangá Lenda Jack Goal? Então, ele está parado no momento. Tá em stand-by. Porque eu não dou conta de fazer o mangá enquanto eu faço o anime. Porque dá muito trabalho fazer um anime. Então, eu até queria fazer em simultâneo. Mas, não dá. Eu já tentei e não dá. Então, no momento, ele vai ficar parado. Mas, a previsão, a previsão na minha mente. É que até o final do ano, pelo menos, a segunda temporada retorne. Porque a segunda temporada, ela meio que acabou, mas não acabou. Porque, na verdade, tem mais capítulos para ser abordados da segunda temporada do mangá. Então, ali onde tem aquele desfecho, que não é necessariamente o desfecho, que está em aberto, tem mais episódios para continuar o que está acontecendo lá, quando o Jack encontrou os trigêmeos. Então, eu planejei mais seis capítulos. E eu pretendo, até o final do ano, lançar esses seis capítulos. Que aí, sim, vai fechar a segunda temporada. Mas, eu não posso dar data aqui, porque eu também não sei no momento. Mas, eu pretendo fazer isso esse ano ainda. Aí, quando eu acabar todas as produções de animação, que são essas que eu falei anteriormente, né? Que envolvem o Jack. Aí, sim, eu pretendo voltar e fazer a terceira temporada completa do mangá. Que aí, é onde termina toda a história completamente do Jack. Onde vai ter o fim mesmo. E zerou. Acabou. Então, vai terminar na terceira temporada do mangá. Termina toda a história. Andréia Neiva, que está perguntando. Ela está fazendo aqui as três perguntas, na verdade. Vai ter quantas temporadas? O Falcon vai morrer? Vai ter novas séries? Então, vamos lá. Temporadas, né? Como eu falei anteriormente, vão ser duas temporadas da animação do Jack. Tá? No mundo do Jack, vão ser duas temporadas. Lembrando que a segunda temporada é dividida em parte 1 e parte 2. O Falcon vai morrer? Eu não posso falar sobre isso, porque vai ser um spoiler gigantesco. Então, infelizmente, você vai ter que aguardar um pouquinho, tá, Andréia? Para poder saber. Eu sei que muita gente, séria, muita gente me pergunta sobre o Falcon. O que vai acontecer com o Falcon? Se o Falcon vai morrer? Ou não? Mas eu não posso falar, tá? Eu não posso falar no momento. Mas, com certeza, vão ter muitas reviravoltas. Isso aí é certo de acontecer. Vão ter novas séries? Sim, vai ter o Classe S. Que provavelmente sai no final desse mês agora. Mas eu vou confirmar em breve. E vai ter o Lenora, que não tem data ainda, não tem previsão. Só tem a previsão de que a produção dele vai começar. Mas ainda não iniciou, então eu não posso dar uma previsão aqui. Mas provavelmente não vai ser para esse ano de 2021. Muito provavelmente não vai ter como eu fazer todo ele nesse ano de 2021. No caso, o Lenora. Então vamos lá, vamos lá. Ah, o Metudo Infinito Games. Essa galera aqui tem os nomes totalmente criativos, né? Metudo. Metudo. Ok, vamos lá. Metudo Infinito Games. Vamos lá. Aqui está perguntando assim, ele ou ela, né? Eu não sei, mas enfim. Está perguntando. Você vai fazer mais algum anime sem ser no estilo que você faz? Sim. Na verdade, dentro do mundo do Jack, no caso, quando eu fizer o Lenora, o Lenora, ele vai ter um estilo normal, vamos dizer assim, digamos, normal. Que é o estilo que a gente costuma assistir. Por exemplo, Dragon Ball, Naruto, o estilo que eu estou falando assim do personagem tamanho real mesmo. Então sim, vai ter uma série que é o Lenora, né? A série quase toda praticamente vai ser no estilo normal. O Jack vai estar lá também do tamanho normal. E aí você pode perguntar, ué, mas se o Jack é chibi, né? Ele é puppy, pequenininho. Por que ele vai estar do tamanho real? Isso vocês vão ter que assistir quando estiver pronto para entender. Mas lógico que vai ter uma explicação para isso. Mas sim, para aqueles que almejam aí assistir um episódio, assistir uma série, algo do tipo com o tamanho real, com o formato de anime normal, vamos dizer assim, sim, vai ter também, né? Tá na... já tá previsto para isso acontecer. Então, aqui o próximo é Anima Ação. Por que parou de colocar os episódios no Black Fox e... No Black Fox e sim no YouTube. Então, na verdade, eu já tinha falado um pouco sobre isso, mas eu meio que decidi mudar um pouco o modelo de negócios, porque muita gente quer, pede cursos, cursos mais avançados. E eu tô pretendendo fazer... na verdade eu já estou fazendo aos poucos, né? Porque meu tempo é bem curto. Mas aos poucos eu tô fazendo novos cursos mais avançados, para você se aprofundar mais. E para mim é mais interessante, no momento, colocar esses cursos na plataforma Black Fox Animation. Não que eu irei remover todo o conteúdo de animação lá. O Black Fox Animation vai continuar sendo Black Fox Animation. Vão ter animações e cursos mais avançados, mais aprofundados. Além do que eu já posto, além das dicas, além do que eu já tenho aqui no YouTube para ajudar vocês. Então, se vocês querem aprender mais, aprender mais, de forma mais aprofundada, esse conteúdo vai estar todo lá no Black Fox Animation. E vai ser o mesmo valor, que é R$25,00, né? Que você vai pagar uma vez só para ter os modos. Se tiver modos diferenciados, aí eu crio planos diferenciados. Mas as animações vão continuar lá, a maioria, não todas. E o Jack eu preferi deixar ele gratuito, no YouTube mesmo, porque isso também me ajuda a ter mais público, né? Para que as pessoas possam conhecer mais do que eu tô fazendo, mais do meu trabalho, e mais da série em si. Não necessariamente mais de mim, mas da série, da animação, do trabalho, né? Que tá envolvido na produção. Então, aí eu decidi meio que separar, né? O Lenda Jack Go vai ser gratuito, né? Vai ficar no YouTube. E as outras séries que eu for fazer, aí sim, elas vão sair diretamente lá na plataforma Black Fox Animation. Até porque, como eu falei, eu tive que contratar dubladores. Então, tem custo, né? Nem tudo nessa vida é de graça. Eu também preciso ter, de certa forma, um retorno desses custos. Então, e fora que o trabalho vai ser muito maior, né? A qualidade vai ser maior também, visualmente. E também na animação. Então, por esses motivos, eu prefiro deixar o Lenda Jack Go no YouTube, gratuito. Eu até conversei com algumas pessoas sobre isso, antes de fazer essa mudança, né? E deixar as próximas séries, né? Que, inclusive, vão ter a participação de dubladores que a gente já conhece. Lá, pra sair diretamente lá na plataforma Black Fox Animation, mais o curso. Então, automaticamente, quem adquiriu o curso, já adquire a animação. Mas, se você não quiser adquirir o curso, você pode pagar só pela animação. Que, no caso, vai ser R$ 6,90. Vai ser R$ 6,99, na verdade. Se você quiser só ver a animação, no caso, que vai lançar, né? Que é o Classe S. E, se você não quiser fazer o curso, beleza. Você que escolhe o que você quer. Temos aqui o WAFS. Ou W-A-F-S. Tá perguntando aqui. Por que você fez um reboot ao invés da continuação? Então, a princípio, quando eu tava planejando, lá atrás, eu realmente ia fazer a continuação direta. Mas, com a continuação que eu tava fazendo, eu já tinha até começado a fazer. Inclusive, tem dois episódios que já estão disponíveis no YouTube da segunda temporada. Porque eu já tinha começado a fazer o reboot. Aliás, eu já tinha começado a fazer a segunda temporada. E, como eu percebi, e como eu troquei de programas, eu comecei a usar outros programas, eu aprendi técnicas novas e coisas novas, eu percebi que a qualidade ficou bem superior. A qualidade da segunda ficou bem superior à primeira. E tinha algumas coisas que eu não tinha abordado na primeira. Então, eu falei, poxa, tá dando uma diferença muito grande na qualidade. Então, eu queria deixar uma coisa mais padronizada. Até pra termos de licenciamento no futuro, ou pra exibir numa plataforma, por exemplo, uma plataforma, se ela vê que a primeira temporada não tá tão bonita ou com defeitos e a segunda tá melhor, e houver um interesse, eles não vão querer pegar a primeira temporada, né? Vai pegar só a segunda porque tá visualmente melhor, a história talvez esteja melhor, a animação, enfim. Então, eu preferi adiar a segunda, voltar, fazer o reboot, melhorar, adicionar novos pontos do mangá, novas pontas soltas pra fazer uma ligação no futuro e ficar com uma qualidade mais padronizada, mais parecida da primeira com a segunda. Então, foi basicamente esse motivo que me fez com que eu criasse o reboot ao invés de fazer direto a continuação, que seria a segunda temporada. Então, aqui, a próxima pergunta é da Daiane Lopes. Vai ter jogo do Falcon? Então, eu até gostaria que tivesse. Muita gente gosta do Falcon, né? Eu até agradeço aí pelo carinho recebido aí por meio do Falcon, mas eu não tenho previsão de fazer jogos, né? Eu já fiz um jogo no passado, há muito tempo atrás, só que eu não sou um desenvolvedor de games. Eu fiz numa plataforma que eu aprendi lá, mas era uma coisa bem simplesinha, então não teve uma boa aceitação das pessoas. Fora que eu não tenho como fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E também não é minha praia. Fazer jogos realmente não é o que eu mando bem. Então, seria um tempo que talvez fosse perdido em investir numa coisa que eu sei que eu não sou bom. Então, eu prefiro ficar mesmo na animação. Se no futuro tiver como fazer uma parceria, alguma coisa assim, pra um jogo, aí beleza. Mas, no momento, não tem previsão nenhuma pra jogo. Nem do Falcon e nem de ninguém, ok? Bom, gente, então, esse vídeo aqui já ficou bem grandinho. Então, gente, vai ser necessário uma parte 2 desse vídeo, que vai sair semana que vem, tá? Então, não vai demorar muito pra sair, não. Semana que vem já vai estar saindo aqui no canal. Então, eu vou estar dividindo aqui esse vídeo em duas partes. Mais uma vez, agradeço a todos vocês que mandaram as perguntas. E não se preocupe que, provavelmente, a sua pergunta vai ser respondida no próximo vídeo, na parte 2, tá? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal aí pra você ser avisado de quando vai sair o vídeo. E também pra você continuar assistindo os episódios que estão por vir, tá? Ah, e também aproveitando pra lembrar que se você não segue o nosso perfil lá no Instagram, faça o favor de segui-lo. Porque lá você vai ver making of, né? Vídeos curtos, um pouco de como é a produção, vídeos menores que eu não posto aqui, informações sobre lançamento, datas, tá tudo lá, tá? Então, se você quiser seguir o perfil lá, vai ser muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!